O complexo esportivo da Ubra, em Canoas, é a nova sede do futebol feminino profissional e sub-20 do Grêmio. O Tricolor e a Ubra Sport firmaram a parceria oficialmente na tarde de ontem. A gente vai conferir agora a reportagem, né? É isso, Rafa. Uma ação bem importante que a gente confere na reportagem e depois a gente fala mais sobre isso também. As gurias gremistas já têm uma nova casa. Em parceria com a Ubra Sport, o Grêmio fechou um acordo para a utilização da estrutura do centro de treinamentos da universidade e também dos alojamentos que vão acolher as atletas do Tricolor. O contrato foi assinado na tarde de ontem pelo presidente do clube gaúcho, Alberto Guerra. A nova casa para o futebol feminino era uma das promessas de guerra na sua campanha. Hoje é um dia muito importante para o Grêmio, muito importante pessoalmente para mim também, de poder abraçar as atletas, abraçar a Patrícia e poder entregar uma estrutura, uma parceria com a Ubra, que é fantástica, que tem excelente estrutura, que tem não só de academia, de fisiologia, de campo, de alojamento, mas também outros ganhos, como a gente falou ali no discurso também, né? Que é poder oferecer para as meninas, seus familiares, a possibilidade de estudar na Ubra, né? A possibilidade de alavancar outros projetos nessa parceria Grêmio e Ubra. Além da estrutura, a parceria também vai oportunizar para as atletas os cursos dentro da universidade. E a Ubra também vai poder promover pesquisas, estudando toda a parte física das profissionais, além de muitas outras contrapartidas. O contrato, ele é básico, de uso de estrutura e de atividades que a gente pode fazer lá dentro do CT, incluindo alojamento, a Ubra tem a parte hotel dentro do campus, tem o hospital, tem os seus cursos, mas ele não vai se limitar a isso. A gente pretende sempre ir ampliando ele, buscando novas soluções que agreguem tanto para o Grêmio quanto para a universidade, né? A universidade também tem o interesse do Grêmio ali dentro para fazer uma série de estudos, investir de novo no esporte, a Ubra está nessa retomada, a Ubra Esporte, né? De conseguir ter novas atividades com a comunidade e a âncora disso vai ser o futebol feminino do Grêmio, né? Então, vem uma parceria muito forte aí do futebol feminino do Grêmio com todas as crianças dos colégios da Ubra também. Vem uma série de atividades, assim, que talvez a gente sinta lá na frente, lá no futuro, mas que começam hoje. A troca oficial do centro de treinamentos ainda não tem data marcada, mas o importante é a melhora para o trabalho das gurias. Se é final de setembro, início de outubro, é quase indiferente, digamos assim, né? O importante é que dessa parceria inicial a gente consiga expandir e cada vez mais trazer coisas para as atletas. Ao fim e ao cabo, elas é que têm que ser beneficiadas de tudo isso. É uma demanda da modalidade, cada vez mais estrutura e cada vez mais condições de poder atingir a melhor performance, melhor atividade delas, proporcionar tudo isso para elas. Então, o importante é que seja tudo perfeito como a gente pensou e depois ir incrementando. A Ubra Esporte integra a rede Ubra de Educação e agora tem como objetivo retomar o apoio ao esporte profissional, no qual a instituição de ensino já obteve sucesso no Brasil e no mundo. Nossa marca, ela tem um brilho que ela está com uma poeira aí em cima. Então, a ideia dessa gestão é tirar esse pó e fazer essa marca brilhar novamente, né? Com o nome Ubra Esporte, sim, com o nome Ubra Esporte, uma parceria que vai agregar muito com as coordenações dos cursos, porque nós vamos trazer de novo aquela velha maneira de fazer, agregar a forma acadêmica para agregar valor e estudar o ser humano, estudar a medicina esportiva, estudar mecanismos, meios e, como é que eu vou te dizer, a parte da inovação tecnológica para ajudar no crescimento do esporte. Esse é o objetivo da Ubra Esporte, né? De acordo com o presidente Guerra, vários locais da região metropolitana foram estudados, mas por toda essa grande parceria junto com a Ubra, o centro da universidade foi o escolhido. Desde o começo, quando surgiu esse nome, foi algo que brilhou nos nossos olhos, a gente está muito feliz que a parceria deu certo e hoje, né, estamos nessa assinatura aqui comemorando isso.